Música Então eu acabei de chegar aqui em Caruaru, pessoal, agora a gente está dando uma volta, vamos para o hotel, de lá eu falo mais com vocês. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem está chegando agora e não me conhece, só Cláudia Bueno, sejam muito bem-vindos por aqui e espero que continue comigo aí por muito tempo, fazendo parte aqui da nossa comunidade, da nossa família. Hoje eu estou num lugar diferente de todas as vezes que eu consigo gravar o vídeo, geralmente eu estou dentro da loja, hoje eu estou no hotel. Estamos aqui em Caruaru, a gente veio passar o final de semana aqui, ficamos ontem, hoje e vamos embora amanhã e na ida a gente vai passar lá em Santa Cruz para comprar umas coisas lá para a loja. Mas eu vou dar uma rodada aqui hoje em Caruaru, conhecer aqui, ver se tem alguma coisa legal para comprar, porque eu não vou estar aqui no dia da Feira da Solanca, que é na segunda-feira, né? Eu não conheço, mas eu prefiro já ir no lugar que eu já tenho mais intimidade, que é a Feira de Santa Cruz. Então acompanha aí comigo até o final do vídeo, antes já dá aquele joinha aí para me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações diárias de vídeos que eu vou fazendo aqui no canal, tá bom? Então a gente está em Caruaru agora, voltem nas finas aqui de Caruaru para conhecer mesmo, eu já vim aqui algumas duas vezes, mas a gente quase não fez nada durante o dia. E aí resolvemos dar uma volta, vamos conhecer o artesanato, vamos passar lá naquele polo também para dar uma olhada lá como é que funciona, se tem alguma coisa boa, com preço bom, né gente? Então fiquem ligadinhas aí que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, meninas, o polo é aqui, ó. Chegando lá agora. É bem grande, viu? Ó. Vamos ver se eu acho alguma coisa aí, né gente? Polo Caruaru. Não sei se vocês conhecem, mas é a minha primeira vez que eu venho aqui. Quem já veio e quiser deixar um comentário aí o que achou, pode deixar aqui embaixo, tá gente? Porque eu vou ler de todo mundo. Então, meninas, eu cheguei agora. A maioria das lojas ainda está fechada, está começando a abrir agora, ó. Mas, gente, tem muita lojinha bacana, viu? Não sei os preços. Mas tem muita loja legal aqui. Vou procurar aqui, biquíni. Dá uma olhada nos biquínis, em vestido, cropped. E se eu for achando alguma coisa legal, eu vou mostrando aqui para vocês. Ó, muita loja legal, tá vendo? Muita loja bonita. Gente, tem muita coisa bonita, sabe? Mais preço de loja. Esse preço aqui é o preço que eu vendo lá na minha loja. As peças que eu estou vendo aqui nesse shopping. Nesse mega polo. Olha que coisa linda. Tem muita coisa bonita. Mas, ó, só para vocês terem uma noção. Essa calça está R$129,00. Tá vendo? Não compensa. É mesmo um shoppingzinho, assim. Um polo de moda, tipo um shoppingzinho. Mais preço, mais varejo. Praticamente 90% das lojas é varejo. Poucas coisas que você encontra, assim, num precinho bom, sabe? Ó, tem muita coisa legal, porém, cara. Ó, aqui eu já achei uma lojinha que tem um precinho mais com cara de atacada. Eu vou entrar. Não vou filmar lá dentro, gente. Porque, né, a gente não pode filmar em todo lugar. Mas aí eu vou falando para vocês os preços que eu vou achando, tá bom? Meninas, eu já dei uma volta aqui. Eu até comprei umas coisinhas. Comprei umas roupas para minha filha. Comprei umas coisinhas aqui também para a loja. Porque eu achei que um precinho bom. Mas é que a maioria mesmo é varejo. É bem carinho esse shopping, assim, sabe? Eu vou dar uma olhada mesmo lá em Santa Cruz. Aqui tem muita coisa bacana, porém, o preço não é preço para revenda. Só para boutique mesmo. Como a nossa loja não é boutique, né, gente? É uma loja mais básica. Então eu prefiro esperar comprar lá em Santa Cruz. Vou filmando aqui para vocês. Tem muita lojinha fechada também. Entendeu? Então, gente, agora eu estou indo embora. A gente está aqui há algumas horas. Aqui nesse polo. A gente já está aqui há algumas horas. Estamos cheios de sacolas. Compramos mais coisas para a gente. E eu também achei umas coisas, assim, com preço, assim, tipo Santa Cruz. Para a loja mesmo. Então eu estou levando aqui, ó. Algumas coisas lá para a loja. Depois eu mostro para vocês aí nas novidades da semana, viu? A gente está indo almoçar. Estou com bastante fome. Minha filha reclamando. Olha ela ali morrendo. Está carregando uma sacola. O maridão também fez umas comprinhas. E a gente está indo para casa. Aliás, para o hotel, né? Aliás, vamos almoçar. Depois a gente vai para o hotel. Bora. Gente, meus braços estão marcados. Estão precisando carregar a sacola. Vida de dona de loja. Não é fácil não, galera. Você pensa que é só o dono. Não é não. Ó. Bora para o carro. Deixar tudo em celular. Porque a barriga está vazia. Eu estou com fome na casa. Está com fome. Está com fome. Está com fome. Está com fome. Barriga vazia. E um monte de sacola. Sacola muito pesada. Não deixar lá no carro as coisas. E eu só por então. Vamos almoçar. E depois dar uma dormidinha. Porque eu não sou de ferro não, viu? É isso aí. Meninas, a gente chegou agora para almoçar. O hotel está aqui. E aqui é uma churrascaria que a gente vai experimentar. Porque diz que a placa está ali. Melhor rodízio. Vamos ver se é gostoso mesmo. Melhor churrasco, gente. Não é melhor rodízio, não. Tem um boi bem grandão na frente. Gente, a gente vai almoçar. Olha, está muito boa, gente. Na frente do restaurante. A gente está fazendo a piscina. Vamos almoçar agora. A mamãe não está fazendo uma coisa pegando roubo para ela. Ela está fazendo potina e um carona. Espia, gente. Aqui é da Palpite. A comida parece muito boa. E é bem do lado do nosso hotel. A gente está bem aqui do ladinho. Chama Novilho... O meu nome é amor do restaurante? Novilho Churrascaria Premium. É, Novilho Churrascaria Premium. E a Milena está ali lutando com a luva. Então, gente. Cheguei morta e descansada. Agora eu já estou mais tranquila. Já almocei. Almoçamos. A gente está aqui no hotel agora. Vamos dar uma descansada. Para mais tarde a gente sair. Eu quero ir lá no shopping trocar o macacão que eu comprei. E aí eu consegui, meninas, comprar algumas coisinhas aqui lá para a loja. Que estava com preço bem... Um conto assim, bem bom mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas. Vou virar a câmera e vou mostrar, tá? Ó, eu consegui comprar quatro conjuntos. Três conjuntos. Três conjuntos aqui de roupa plus size, o shortinho e a blusinha. Gente, preço muito bom. Só não vou falar porque tem gente da minha cidade que está assistindo, né? Então, eu não vou ficar falando preço. Mas, ó. Esse aqui é tamanho GG. Preço para revenda mesmo. Que a gente não precisa vender caro, né? E está com um precinho bom. Deixa eu tentar abrir aqui. Porque filmar e abrir o saquinho... É difícil, peraí. Isso aqui foi lá nesse polo, tá? Que eu falei para vocês que é mais varejo. Mas lá tem uma loja ou outra que vende também atacada. Eu achei ótimo esses precinhos aqui dessas peças que eu comprei, ó. É como se fosse um conjunto, na realidade, ó. Um conjunto plus size de blusa, mais short. Aí eu comprei... Dá para ver, meninas? Está parecendo o pé do meu marido ali, né? Ó, shortinho aqui. Tecido ótimo. Aí eu comprei três cores diferentes. Comprei esse aqui, rosinha, ó. Lá na loja eu vou fazer o vídeo das novidades. Quando eu colocar tudo na loja. Olha, gente, que lindo. Esse shortinho. Aí comprei a blusa combinando. No mesmo tom. Aí comprei também... Esse aqui, ó. Que dá tanto com essa blusinha branca, quanto com a salmão. E quanto com a pretinha também, ó. Esse aqui é tamanho GG e o precinho ótimo. Gente, comprei também esses conjuntinhos também com preço muito bom. Para revender lá na loja, ó. Lindo, lindo, lindo esses conjuntos. O tecido crepe de mara é grosso. Olha que coisa mais fofa. Ele tem essa lateral aqui, né? Aí eu comprei nessa cor. Comprei o preto. Esse aqui já era até encomenda de cliente lá da minha loja. Ó. E comprei esse verde aqui também. Com a calça. Cadê a calça aqui? Comprei três vestidos lindos, longos. Que agora eu já estou bem, né? Apaixonada em vestido. Não dá para mostrar. Mas eu vou fazer a fotinha lá na loja. Olha as estampas. Eu comprei essa. Comprei essa aqui. Depois eu vou mostrar. É chique, chique, chique esse vestido, gente. E esse aqui, ó. E uma coisa que eu estava muito querendo também, gente. Era vender aquelas coisinhas, sabe? No balcão da loja. Tipo loja de departamento. Quando você vai... A cliente vai passar para comprar as coisas. E aí você tem um monte de coisa no seu balcão. Ela acaba comprando não só o que ela foi comprar. Mas também... Ó. Comprei máscara. Sempre vem alguém lá na loja perguntando se eu tenho máscara. Eu sempre jogo para a loja vizinha lá. Então... Não vou ficar perdendo venda, né, meninas? Comprei dois brincos de argola. É folheado. Precinho bom para deixar no balcão. Comprei essas chuchinhas de cabelo, ó. Comprei várias cores. Também com um precinho bem bom. Que dá para revender, ó. Isso aqui quem é que não precisa, né? Comprei esses... Esses... Esqueci o nome disso aqui. Esses prezedorzinhos de cabelo de criança. Porque eu tenho muita cliente que tem filha, né? Então vai lá na loja, compra alguma coisinha e já leva para a filha também. Ó. Comprei isso aqui. Comprei brinquinho de pérola. Aí eu amo brinco de pérola. Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu sempre estou usando, né? Comprei esse aqui, ó. Olha que fofo esse brinco. Ele nesse tonzinho com dourado. E ele todo... É... Pérola. Comprei essas presilhinhas de cabelo. Ó. Isso aqui tudo eu vou deixar lá no balcão da loja. Ó. Mais máscara. E essas cartelas aqui, gente, ó. Que eu amo essa presilhinha para colocar em cima e prender a franja. Então esse aqui todinho também eu comprei para colocar lá na loja. Coisinhas baratinhas, né? E é isso, ó. Deu para eu comprar isso aqui. Essas coisinhas de balcão, né? E amanhã, como eu falei para vocês, eu vou estar indo para Santa Cruz e eu vou terminar de comprar lá. Lá eu vou procurar jeans tamanho GG, que eu estou com o cliente precisando. Vou ver se eu acho blusinha, biquíni também. Eu estou precisando de comprar biquíni lá para a loja. Algumas coisas, acessórios de moda praia. Está chegando aí, né? A época que o pessoal já começa a querer viajar. Então, vez ou outra, tenha alguém querendo comprar biquíni. E é isso, tá? Só passei para mostrar, dizer para vocês que eu vou dar uma dormida, uma descansada. Mais tarde a gente se fala. Ai, minha gente, que eu já dormi, já acordei, já editei vídeo. Olha ali. Só quer ser a blogueirinha, ó. Oi, gente. Marilove está ali no cantinho. Vou tomar um banho agora. A gente vai para a rua passear. E o vídeo continua. É. Eu tomo um banhozinho. Daqui a pouco eu volto em mais armadinha. Porque olha o cabelo, que está só o grude. Eu estou aqui agora na loja de sapatos. A gente veio trocar aqui o tênis. Aliás, veio comprar um sapato do meu esposo. Eu vou lá no provador provar um macacão. Porque nas lojas não estão podendo mais provar roupa. Então, eu vou lá no provador provar meu macacão que eu comprei. E aí eu conto para vocês o que deu e finalizo o vídeo, tá bom? Então, meninas. Eu vou finalizar o vídeo. A gente está aqui no shopping Caruaru. Eu vim aqui trocar o macacão que eu comprei mais cedo. Meu esposo veio aqui comprar um sapato, um tênis. A gente pediu uma pizza, vai comer e vai para o hotel. Eu estou falando que vai para casa, né? Mas a gente vai para o hotel. Dormir, porque amanhã cedo a gente está pegando a estrada. E vai passar lá em Santa Cruz. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Vou começar outro, tá? Com a ida lá em Santa Cruz. Para não ficar muito longo, eu vou deixar esse por aqui, tá bom? O nosso final de semana aqui em Caruaru. E vou começar o vídeo lá de Santa Cruz. Que já será outro vídeo, né? Vamos encerrar esse por aqui, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários aí o que vocês fizeram aí nesse feriado. Nesse final de semana, né? Que já é véspera de feriado. O meu feriado mesmo, que amanhã eu vou passar lá em Santa Cruz. Mas a gente já antecipou e já curtiu o feriado ontem e hoje. E é isso, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí que eu vou soltar essa semana mesmo. Tchau.